Olha, eu vou falar pra vocês, cada dia que passa tá ficando mais difícil pagar Netflix, Prime Video, HBO, Disney Plus, Star Plus, mas ainda bem que a gente consegue encontrar aplicativos que oferecem conteúdos gratuitos e o melhor, sem pirataria. E hoje eu trouxe cinco deles pra você conhecer. Oi, oi, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo nesse canalzinho lindo. E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe um vídeo que é de utilidade pública, então já pegue esse vídeo, compartilhe lá no grupo da família, porque é muito boa a dica que eu vou dar hoje pra vocês. Esses aplicativos permitem que você consuma conteúdo grátis, totalmente grátis, pra assistir séries, filmes, vídeos. E eu garanto pra vocês que esses aplicativos valem muito a pena pela quantidade de conteúdo que eles oferecem. Queria deixar claro que esses aplicativos não tem um catálogo imenso, infinito, vasto, que vai ter, por exemplo, Homem-Aranha longe de casa, entende? Porém, são catálogos muito interessantes que você vai achar conteúdos muito bons pra consumir. Tá bem? Então tá bem. Bora e vou mostrar pra vocês. Amigos, eu tô gravando no tablet, mas funciona no seu celular também. E alguns desses aqui estão disponíveis pra iPhone. Na verdade, acho que todos eles estão disponíveis pra iPhone. Eu coloco o símbolozinho, então pode usar tanto no iPhone quanto no Android de boassa, beleza? Então, beleza. Vou começar mostrando o Crush Roll, que é um aplicativo sensacional pra você assistir animes. Ele tem a versão paga, mas tem muitas coisas gratuitas que você pode usar aqui nele. Por exemplo, aqui tem todas as temporadas de One Piece. Então, se você gosta de anime, acho que é uma ótima ideia. Tirar aqui o áudio, a gente não toma nenhum tipo de ban, né? Seguinte, aqui tem propagandas, tá vendo? Tem anúncios. Então, a cada tempo de reprodução, toca um anúncio ou três anúncios. É chato, não vou negar, mas você tem a opção de pagar a versão premium também. E olha, gente, tem até a... Tem 30 temporadas, gente? 30 temporadas de One Piece? Você tá me zoando, né? Não é possível. Tem muita coisa gratuita aqui que você pode assistir sem nenhum problema. A parte boa é essa, entendeu? Pra virar uma conta premium, você tem que pagar 20 reais ao mês. E tem 14 dias de teste gratuito. O aplicativo é muito bom, a qualidade é sensacional. Tem anúncio, mas tem uma variedade muito grande de animes pra você consumir. Próximo aplicativo é o Viki, gente. E também é pra quem gosta do público coreano. Isso aqui, gente, pra quem gosta de Dorama, é assim, um prato cheio. Tem um monte de Dorama, um monte mesmo. Olha isso, gente. Tem muita coisa. E olha, assista grátis, assista grátis, assista grátis. Eu assisti só esse daqui pra fazer o teste pra vocês. Eu assisti até bastantinho. Meu namorado é uma alienígena. Pra vocês terem noção do episódio que eu tô assistindo. O aplicativo é legal, é bem construído. O que mais legal disso tudo é isso. O aplicativo é muito bem construído, olha. Muito bem feito, real oficial. Não sei se vocês perceberam, mas eu trinquei a tela do meu tablet, por isso que tá com isso aí. Triste, enfim. Não sei se foi só a película ou se foi o tablet em si, entendeu? Tô rezando pra ser só a película. Se você gosta de Dorama, teste esse aplicativo e conta aqui nos comentários pras outras pessoas saberem realmente se é bom ou nem. Esses outros três aplicativos que eu vou indicar pra vocês agora, eu realmente uso com muita frequência. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o The Chosen, que ele é um aplicativo cristão. Esse app nada mais nada menos, gente, que é um aplicativo que funciona pra todos os sistemas que conta a vida de Jesus. Tem vários episódios aqui já disponíveis e ele segue exatamente essa linha. Pra produzir os episódios, ó, a quarta temporada, episódio 3, todas as pessoas fazem doação pra financiar essa série e esse aplicativo. Eu recomendo muito, principalmente se você quer conhecer mais. É um aplicativo muito sério, muito bom, com atores muito bons. Tem dublagem em português, legenda em português. É literalmente, assim, muito bem feito, gente. Tem a opção de você baixar, olha que legal, o aplicativo é muito completo. Tem a opção de você baixar ele de forma gratuita. Você escolhe qual idioma que eu vou colocar aqui em português. Tem como você se encar com a TV e espelhar daqui pra TV. É extremamente bem construído o aplicativo. muito bom, muito, muito bom mesmo, gente. Eu apertei sem querer no final. E olha, tem áudio em português e também tem legendas em português. Olha que incrível. Olha que legal, olha que bonito. É um app muito bom, muito, muito bom mesmo e muito bem construído, gente. O nosso próximo aplicativo é o Vix. E, galera, eu gosto muito desse app. Eu vou deixar ele de assim, meu tablet, pra vocês verem melhor. Olha, gente, a quantidade de coisas que estão disponíveis aqui. O calendário não é tão... O catálogo não é tão vasto assim, mas tem muita coisa legal, muita coisa mesmo. Tem coisa até do Brasil, olha pra vocês verem, gente. Que é um podcast do Lucas Self. E tem filmes muito bons. Eu comecei a assistir esse daqui, olha. Tô super ansiosa pra terminar. E tem filmes muito interessantes aqui. Olha que legal. Se você estiver à toa aí procurando um filminho pra assistir, eu indico demais o Vix. Porque você vai encontrar filmes muito legais. Por exemplo, SOS Mulheres ao Mar 2. Que é um filme muito divertido, eu adoro. E tem vários outros, olha. Romeo e Julieta. As Idades do Amor. Olha, eu amo filmes de romance. Então, sou suspeita pra falar. Muito bom mesmo esse aplicativo. Vou entrar em qualquer um aqui. Só que eu não posso mostrar pra vocês o filme em si, né? Mas eu posso mostrar o player. O player é extremamente bem construído. O app é maravilhoso, gente. Eu recomendo super. E por último, meu favorito de todos. Que é o Pluto TV. Gente, esse aplicativo é sensacional. Ele tem desde TV ao vivo. Que passa muitas coisas incríveis. Por exemplo, South Park. Eu tenho um vídeo exclusivo sobre ele aqui no canal. Porque realmente ele é muito bom. Tem um canal que só passa Masterchef 24x7. O tempo todo. Olha que legal. Eu amo Masterchef. Então, sempre que eu vou cozinhar, eu entro aqui no Pluto. E boto nesse canal do Masterchef. Que eu amo assistir Masterchef. De verdade. Tem coisas da Nick Clássico. No Naruto. Gente, é muito interessante esse. Ele é o melhor, na minha humilde opinião. E ainda tem aqui a opção de filmes, ó. Que passam o tempo todo também que você pode assistir, ó. Esse aplicativo é uma iniciativa da Paramonte. Pra levar conteúdo pra quem não quer pagar. Entende? Ainda tem essa opção aqui, ó. De sob demanda. Ó, gente. Tem vários filmes aqui. Mas, assim, muitos mesmo. Olha. Ele é muito bem organizado, esse aplicativo. Tem filmes sensacionais. Por exemplo, A Procura da Liberdade. As Coisas Impossíveis do Amor. Sério. Você tem um aplicativo que eu recomendo, tipo, muito. Se eu pudesse recomendar dois somente desse vídeo inteiro. Eu recomendaria o Invix. E o Pluto TV. São os melhores de verdade. E eu recomendo muito todos eles pra vocês. Se vocês tiverem outros aplicativos pra me indicar, comenta aqui. E aí, amigos. Gostaram do vídeo de hoje? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você já conhecia algum desses aplicativos. Se você usa algum desses aplicativos. E me indique também novos aplicativos aqui nos comentários. Tá bem? Então, tá bem. Eu vou ficando por aqui. Aqui tem vídeo de segunda a sexta, às 19h. E eu gostaria muito de contar com a sua inscrição. Porque nós estamos rumo aos 450 mil inscritos. É tipo assim, um sonho que vou realizar. Se chegarmos lá, entendeu? Eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo de novo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Fui. E tchau. E tchau. Obrigado.